Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Leitura da carta do apóstolo João 2, 22 a 28. Caríssimo, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecer com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Deus nos fez à vida eterna. Escreve isso a respeito dos que procuram desecaminhar-vos. Quanto a vós mesmo, a unção que recebeste da parte de Jesus permanece convosco. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo. E ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderei ter plena confiança quando ele se manifestar. E não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Exponsorial 97, 98 Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez pra dia. Sua mão e o seu braço forte santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações de sua justiça. Ele acordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Depois de ter falado no passado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes em nossos dias Deus falou por seu filho. Evangelho de João 1, 19 a 28 Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém, sacerdote devido para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram Quem és então? És tu Elias? João respondeu Eu não sou. Eles perguntaram És o profeta? Ele respondeu Não. Perguntaram então Quem és? Afinal, temos que levar a resposta para aquele que nos enviaram. O que diz de ti mesmo? João declarou Sua voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus perguntaram Por que então anda batizando? Se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu Batizo com água Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis E que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a corrente de suas sandálias Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão Onde João estava batizando Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Segunda estação Jesus carrega a sua cruz Nós adoramos Cristo e bendizemos Porque pela vossa santa cruz Em vez de um mundo Jesus recebe sobre seu ombro A cruz se dirige ao Monte Calvário ou Gócta Onde será crucificada A cruz era um antigo instrumento de suplício Usado para executar os condenados à morte Glória ao Pai E ao Filho e Espírito Santo Minha possível que você reclamem Pai nosso, Tente Seu Santo Que atos vosso nome Eu não é de vosso reino Sempre que vossa vontade Na terra Como o céu O nosso cadido Eu te perdoai Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos O que eu estou vendido Onde chega a dar ação E vai de uma amém Com a cruz é carregado E do peso é cabrunhado Vai morrer por teu amor Pela vida lorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me Bom Jesus E aí